Fala magos e magas, sou Rafael Russano e depois de um bom tempo sem postar vídeo aqui no YouTube, hoje eu retorno me sentindo um pouco desafiado, porque eu postei um Reels no Instagram mostrando uma técnica de como desamassar a roupa no Photoshop, porém tiveram alguns poucos comentários ali que mostraram uma grande dificuldade em entender a diferença de um Reels de um minuto para um vídeo completo realmente aqui no YouTube. Então por isso, eu venho trazer até mesmo uma grande oportunidade para essas pessoas de aprenderem toda a técnica aqui mais completa, de uma forma muito mais profissional comigo aqui no Photoshop, então espero que todos vocês aproveitem bastante e vamos nessa lá para o nosso vídeo. Bom galera, algumas grandes dificuldades dessas pessoas aí que fizeram esse comentário é de primeiro entender então que em um minuto ela vai conseguir aprender uma técnica tão completa realmente de forma profissional e de segundo também de não conseguir expandir alguma ideia que ela aprende então em um tutorial que pode ser até mesmo pelo Reels de uma forma curta, mas então de aprender uma técnica nova, alguma ferramenta nova e isso daí conseguir utilizar em várias e várias outras ocasiões. Então vai ser exatamente aqui o nosso vídeo porque a gente vai estar utilizando a mesma ferramenta que eu utilizei ensinando lá no Reels, porém somando então com uma técnica nova que vai ser a de separação de frequências. Então para isso é muito importante a gente entender primeiro o que é separação de frequências. Bom, observando aqui uma fotografia a gente está vendo todas as suas informações de uma forma somatória, então alguma das suas principais seria a sua textura, as suas cores e também os seus volumes, luz e sombra. Então na separação de frequências a gente vai estar conseguindo separar essas duas informações inicialmente, né, cores, volumes e a segunda de texturas. E dessa forma fazer um trabalho muito mais interessante, né, por cima de cada uma delas separadamente. Então para isso a gente vai começar duplicando duas vezes a nossa camada original, CTRL J. Na de baixo aqui a gente vai estar então buscando somente as cores e também os volumes e na de cima então somente as nossas texturas. Para isso então a gente precisa estar removendo a textura, então eu vou estar adicionando um Gaussian Blur. Eu acredito que muitos de vocês já saibam como construir aqui a técnica de separação de frequências, portanto não vou focar tanto aqui nesse quesito não. Mas na segunda então a gente vai estar excluindo a informação de cores e volumes da nossa Layer 1 e mantendo somente as texturas. Por isso eu venho então em Apply Image, faço a seleção da Layer 1 aqui, Subtract 228, posso dar OK e finalizar adicionando então o Blend Mode Linear Light. Feito isso a gente pode estar agrupando e agora a gente pode estar trabalhando também de uma forma localizada em cada uma dessas informações. Então primeiro a gente vai fazer aqui os nossos volumes, não estou focando tanto aqui nas cores porque é basicamente beige em tudo mesmo, né? E agora a gente vai estar utilizando a mesma ferramenta que eu ensinei então lá no meu Reels. Então eu venho aqui no Mixer Brush Tool, configuro ele dessa forma, a segunda opção aqui é ativo, seu quadrado vai ficar automaticamente quadriculado, a potência aqui das suas configurações de 70%, se você quiser também pode estar utilizando valores menores e sample all layers, não importa se está ativo ou desativado porque a gente já tem a informação da fotografia aqui dentro do Layer 1. Então agora a gente pode pegar o nosso brush e vir fazendo várias e várias pinceladas, excluindo então aqui ó, somente os nossos volumes, tá beleza? Você pode ter a decisão também de qual sombra, né, quer manter ou qual você deseja realmente excluir ela. Algumas eu gosto até mesmo de manter porque pode ser que fique bastante bonito, porque a gente vai ganhar também mais tridimensionalidade. Tome bastante cuidado com texturas pesadas, como por exemplo aqui na sua logo. Feito toda a correção, a gente pode pensar então que eu cheguei no mesmo resultado lá do meu Reels, mas por diferença aqui a gente está construindo por cima da separação de frequências, então eu ainda tenho a nossa camada de textura guardada. Então basta eu ativar essa camada e a gente pode estar fazendo ainda alguns poucos trabalhos. A gente consegue observar que tem algumas manchas ainda, então a gente utiliza a ferramenta aqui de carimbo e fazemos então aqui toda a correção de uma forma mais trabalhosa aqui, com um pouco mais de atenção do que eu estou fazendo, por favor. Eu não quis ficar mexendo aqui muito na área da logo, porque vai dar um pouco mais de trabalho realmente mesmo, mas a gente já consegue observar então o antes e depois. Conseguimos retirar totalmente então todas as manchas e principalmente conseguimos então manter aqui a nossa textura. Pode parecer que essa técnica aqui já é bem completa, já é realmente bem interessante, mas acredito porque no meu curso mesmo de Retouch Pro eu ensino a construir exatamente a separação de frequências, porém de uma forma ainda mais profissional, onde você tem ainda um pouco mais de controle. Então sempre tem como evoluir, chegar num nível um pouco mais profissional e por isso eu te convido até mesmo a estar participando dos meus cursos, então acesse rafaelusano.com. Se as vagas estiverem fechadas, então aproveite a aula gratuita de Photoshop mais inteligência artificial e aguarde porque em breve vão ter turmas novas. Mas é isso então pessoal, espero que todos tenham gostado bastante. Se você gostou, deixe seu like, deixe também o seu comentário, espero que você ajude bastante o canal a continuar crescendo e eu agradeço bastante também a sua participação.